10 de fevereiro, momento de celebrar o dia da Guarda Municipal em Tubarão. A data foi escolhida em homenagem ao agente Marcelo Goulart Silva, que foi morto a tiros aos 33 anos no dia 10 de fevereiro de 2011. Marcelo foi vítima de bandidos no centro da Cidade Azul, que fugiam depois de assaltar uma relojoaria. Por isso, nesta quarta-feira, os agentes homenagearam o colega, que vai ser sempre lembrado por todos. Os agentes agradeceram também pela criação da data na cidade. A gente fica feliz com essa lembrança da nossa Casa Legislativa Municipal, a Câmara de Vereadores, por essa lembrança de criar a Lei Municipal, lembrando do dia da Guarda Municipal Tubarão. Que, por coincidência, a gente escolheu essa data, para que seja lembrado em memória do nosso irmão, G.M. Silva, que morreu em um assalto aqui em Tubarão, em serviço, no dia 10 de fevereiro de 2011. A homenagem ao colega foi prestada no pátio da sede da Guarda Municipal. Um texto sobre a vida de Marcelo foi lido, e sirenes ecoaram em forma de lembrança e saudade. Isso, a gente procura manter sempre viva a memória do nosso colega em nossas memórias. Um excelente profissional, exemplar, e hoje aqui fica uma pequena homenagem e lembrança. E eu creio também que os familiares do G.M. Silva ficarão felizes com essa humilde homenagem dos Guardas Municipais Tubarão. Além do texto e demais homenagens, uma placa com a foto e uma mensagem ao colega foi fixada na recepção da sede da Guarda Municipal.